você mencionou o PCC olha que enigmático sei o que é ser ameaçado pelo PCC diz Alexandre de Moraes ao defender Moro bom eu tenho duas interpretações possíveis aqui opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi pra você fazer o triple C, curtir comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo então ajuda a gente aí, brigadão pessoa jurídica, ele vai trazer a solução pro seu câmbio enquanto isso o nosso dinheiro no Brasil, os nossos impostos sendo usados pra isso justiça do Brasil gasta 1.6% do PIB é a mais cara do mundo pra quê? pra entregar perseguição à direita e proteção ao corrupto e virar vergonha internacional capa do Financial Times corte suprema do Brasil derruba lava jato e as condenações de corrupção com o Dirceu na capa o mundo tá começando a entender melhor o que o consórcio PT, mídia e STF fez com o Brasil não foi salvar a democracia coisa alguma foi liberar geral pra corrupto Deltan com quem eu tive mais cedo na live do Fio Diário escreveu na Gazeta do Povo a operação no STF é lava corruptos e é exatamente isso enquanto o STF extingue penas de Zé Dirceu alivia a barra do Marcelo Odebrecht ah, e também do Renan Calheiros e do Romero Juca os réus do 8 de Janeiro que nem deveriam ser julgados pelo Supremo claro amargam penas de 14, 17 anos de prisão sem perspectiva de ter o caso reavaliado até porque já tá na última instância não há quem recorrer numa ditadura do Poder Judiciário o Brasil não é pra amadores o Brasil não é um país sério é várzea tem dono e os cafetões estão rindo da nossa cara enquanto usam sei lá quantas posições existem de Kama Sutra teria que perguntar ao Barroso que parece um especialista no assunto pra carcar o povo brasileiro mestre Guzo justiça eleitoral salvou o mandato de Sérgio Moro por quê? por interesse político claro não teve nada de decisão técnica Moro a gente sabe que você tá pagando o preço de manter o carguinho mas o seu elogio falso ao sistema que o absolveu e mostra covardia mostra adesão a população diz que quer uma coisa os burocratas do TSE que não receberam o voto de ninguém querem outra o que vale é a vontade dos peixes graúdos do sistema eleitoral estamos sob um consórcio que manda no país o Leandro Ruschel criticou claro a covardia do Moro aí o Moro tentou lacrar pra cima dele depois de prender corruptos no Lava Jato que foi tudo anulado e você não criticou isolar líderes do crime organizado em presídios federais ser perseguido pelo PT e ter o mandato cassado e pelo PCC com plano de sequestro aí vem alguém que se acha valente por fazer post numa rede social que está em inquérito e sendo perseguido pelo sistema que te absolveu Moro sem ficar elogiando esse mesmo sistema pra manter sei lá o que então entre Moro que sentiu diz aí Galvão fala Tino sentiu entre o Ruschel que tem coerência e coragem e o Moro que tem incoerência traição e covardia é óbvio que eu fico com o Ruschel né Lula foi descondenado e está na presidência seus opositores estão sendo censurados e perseguidos o PCC e o crime organizado nunca estiveram tão fortes e com diálogos cabulosos de novo e o senhor vem aqui se gabar por ter cumprido o seu dever e combatido um inimigo que agora acha o senhor tão inofensivo a ponto de desistir de caçar o seu mandato e ainda por cima parabeniza o judiciário no mesmo dia em que Marcelo Odebrecht e Dirceu tiveram penas anuladas sem uma palavra crítica por essas decisões no final foi tudo por um carguinho Moro que decepção é a tal biografia né é a tal biografia Moro infelizmente eu falo isso com dor você foi pro lixo da história será sempre lembrado não como juiz da Lava Jato mas como o senador covarde traidor e o ministro traidor veja até Randolph Rodrigues elogiando ontem o TSE rejeitou a cassação do mandato do Moro que nas palavras do meu colega senador foi muito técnico independente e é assim que deve ser o judiciário não pode jamais criminalizar a política jamais que custo alto a se pagar pra manter o cargo Moro servir de instrumento pra convigir que há normalidade institucional no Brasil meu Deus do céu de novo haveria mais dignidade se você virasse prostituto eu veria isso como uma atitude muito mais nobre do que o que você fez e tô falando sério tô falando muito sério você mencionou o PCC né olha que enigmático sei o que é ser ameaçado pelo PCC diz Alexandre de Moraes ao defender Moro bom é eu tenho duas interpretações possíveis aqui primeira Alexandre de Moraes não disse que foi ameaçado ele disse que sabe o que é ser ameaçado pelo PCC são coisas diferentes pra bom entendedor meia palavra basta segunda interpretação possível ele foi ameaçado ele e o Moro e ambos cederam e ambos digamos assim estão a serviço de marginais de um sistema podre e carcomido que destrói as leis o estado de direito rasga a constituição e persegue gente decente inventando crime hum a se pensar né ainda foi alfinetar o Eduardo Bolsonaro o cabo o soldado e o coronel estão presos e o STF funcionando é funcionando não como uma corte suprema mas como um puxadinho de uma quadrilha que é o que virou o STF aí o próprio Eduardo Bolsonaro respondeu a altura você também está preso Alexandre ou você sai nas ruas tranquilo conte-nos como é a reação das pessoas quando você chega no clube Pinheiros o seu filho está no Brasil isso sou eu acrescentando ou se você consegue jantar em Londres sem antes checar as redes sociais nome por nome daqueles que vão se sentar à mesa valeu a pena eu até acho que ele vai responder que sim porque pessoas tão ambiciosas e desprovidas de empatia não ligam muito para as consequências do poder absoluto que acumulam sabe-se lá como aí vem a Bela Megali no Globo dizer que a PF avalia que Mauro Cid mentiu sobre o monitoramento do Xande por bolsonaristas aí quando você vai ler a matéria é o seguinte ele Mauro Cid disse que era para verificar se o Hamilton Mourão era traidor ou não do governo e a Polícia Federal a mando do Xandão quer porque quer interpretar que no fundo era para prender o Alexandre de Moraes no golpe e eu fiquei pensando aqui eu sou um cara que gosta de lógica por que que iam ter que ficar espionando e acompanhando Alexandre de Moraes e os passos dele para prendê-lo num eventual golpe ele não tem endereço certo ele não trabalha num num certo lugar que hoje em dia é motivo de vergonha nacional muito mais do que qualquer prostíbulo ou o lugar de quenga então para que que iam precisar acompanhá-lo segui-lo para prendê-lo estranho isso me parece fazer muito mais sentido a desconfiança em relação ao Mourão até porque o Mourão que diz que seria desvio de função ajudar o sul como senador não entendi nada o Mourão é o único bolsonarista deixado em paz é esquisito é suspeito não sei se eu estou paranoico é suspeito aí vem o Toffoli e escancara logo a palhaçada que é o Brasil editorial da Gazeta Toffoli, Lava Jato e coerência no erro caramba eu preciso encerrar a live tá tarde agora que eu vi Toffoli insiste em transformar a Lava Jato em uma enorme conspiração entre magistrados e membros do Ministério Público com objetivos políticos o que o ministro do STF faz é inversão pura e simples da realidade até o Estadão subir o tom a realidade alternativa do senhor Dias Toffoli e cobra dos coleguinhas se vão ou não chancelar o que ele fez com Marcelo Odebrecht o amigo do amigo do meu pai aliviando a barra do filho bom eu não tenho esperança porque o colegiado já se mostrou cúmplice desse tipo de bagunça faz tempo né de acordo de Moura Marcelo Odebrecht super terça do judiciário encarna grande acordo nacional diz Malu Gaspar autora do livro sobre a Odebrecht virou tudo palhaçada e o filme é esse Dias Toffoli é amigo do amigo do meu pai o apagador de história aquele que quer ser o editor do país e tanta edição assim vai fazer um dia o William Bonner olhar no Jornal Nacional e falar boa noite com aquela voz séria senhor Zé Dirceu o senhor não deve nada à justiça chegaremos a esse dia e vamos ter que indenizar quem sabe o Marcelo Odebrecht e todos eles é ou não é? vai lá inscreva-se se possível torne-se um apoiador é baratinho gente no meu caso se você fizer o pacote anual dá um lanche de McDonald's por mês seis dólares por mês e você viabiliza o meu trabalho então peço que se torne um apoiador do Locos inscreva-se a inscrição é gratuita já são 36 mil membros e agora com o aplicativo em português opa eu sei que você não aguenta mais ouvir eu pedi pra você fazer o triple C curtir comentar e compartilhar mas eu peço porque quatro entre cada dez pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo então ajuda a gente aí brigadão